Oi meninas, olha a Carlota da Joaquina aqui de novo. Dá uma olhada no look de hoje. A Carlota veio toda bonita para mostrar para vocês o que está acontecendo aqui na Miami River Art. Dá uma olhada nas telas. Isso é só um pouquinho do que a gente tem para mostrar. Eu vou botar para quem gosta de arte, para quem gosta de moda, eu vou botar os comentários aqui embaixo e acompanha a gente. Segue a gente que a gente vai estar nessa semana de arte, trazendo o que tem de melhor para você aqui amanhã.